Bruno, um prazer te receber. Tudo bem com você? Como está por aí? Um prazer, Thalita. Sempre um prazer estar aqui no programa da TVT. A última vez que estivemos juntos foi, inclusive, em Lisboa, em plena pandemia, para falar sobre como estava a situação do lockdown lá na Europa. Verdade. Passou o tempo, pois é, faz tempo que não se fala. Mas agora, bacana saber que você está em Buenos Aires, acompanhou esse processo eleitoral aí na Argentina. E eu queria saber as suas primeiras impressões. Para você também foi uma surpresa. A gente dava aqui, durante a semana, esses compilados de pesquisa que traziam sempre uma verma e lei realmente à frente do processo eleitoral desse primeiro turno. Primeiro turno não, da votação, né? Porque até então a gente nem sabia que teria um segundo turno. Mas quais foram as suas primeiras impressões? Foi uma surpresa para a Argentina, para você? Olha, depende de qual pesquisa você usasse como base, né? Tinha cerca de 15 pesquisas eleitorais que foram feitas nessas últimas semanas na Argentina. A que acertou em cheio foi um instituto de pesquisa brasileiro chamado Atlas Intel. O Atlas Intel, que eu usei, inclusive, eu escrevi sobre isso para o cafezinho. A esquerda argentina segue liderando as eleições há uma semana. Foi no domingo passado que eu escrevi. E para mim não foi uma surpresa, porque eu acreditei muito na Atlas Intel, até porque no Brasil ela acerta bastante as suas pesquisas eleitorais, né? E a Atlas Intel dava um massa com 30%. Eu tenho os dados aqui na minha mão. Humilhei com 25%, à frente da Burit como meio ponto. E a Burit com 25%. Ou seja, ela acertou quem ficaria em primeiro, quem ficaria em segundo e quem ficaria em segundo. O problema é que no Brasil a gente acabou, inclusive a imprensa contra-hegemônica, acabou usando como base muita imprensa hegemônica, o que a Folha de São Paulo e a Globo falavam. Então, para muitos no Brasil foi uma surpresa. Aqui na Argentina não foi tanta surpresa. Eu estou dentro da militância argentina, né? A Câmpora é um movimento kirchnerista, criado pelo filho da Cristina Kirchner e do Nestor. E as Madres da Plaça de Maio é o movimento social mais importante do país. E como eu sou filho de presos políticos, uma das razões que eu vim para a Argentina foi exatamente para enfrentar o negacionismo em relação à ditadura militar. E eles esperavam, e estavam bastante confiantes, que poderiam vencer e virar esse resultado. Lembrando, Paleta, que as eleições na Argentina, diferente do Brasil, são como se fossem três turnos. A gente está agora em uma espécie de segundo turno. Para ser mais específico, eles têm umas primárias. Dá para comparar, o pessoal acompanha bastante no Brasil, as eleições dos Estados Unidos. Então, como o Partido Republicano e o Democrata têm prévias eleitorais, em que há uma disputa interna que se escolhe os candidatos. Nessas prévias eleitorais, que são as primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, o Milley ganhou as eleições. A Patrícia Buric ficou em segundo, e o Massa ficou em terceiro. Mas tudo assim, bastante embaralhado. A diferença entre os três não passava de 3%. E no Brasil criou-se toda uma narrativa de que o Milley parecia que estava disparado em primeiro. Bem, vemos ontem que o resultado não é bem esse. E que a narrativa da mídia hegemônica estava completamente enganada sobre a conjuntura na Argentina. Mas antes de falar sobre as eleições, Thalita, eu queria, principalmente para o público brasileiro, que está distante e, às vezes, muito manipulado pela imprensa hegemônica, que esquece de dizer dos elementos centrais da política argentina nesses últimos anos. Primeiramente, é importante falar do principal quadro político peronista de esquerda na Argentina, que é a Cristina Kirchner. E a Cristina Kirchner é a atual vice-presidente do país e ela deveria ser a candidata à presidência. Mas ela não é candidata à presidência devido a um laufer, como o Lula, que ela sofre. E, por isso, ela não é candidata à presidência. As eleições seriam muito mais fáceis. Provavelmente, a gente venceria essas eleições no primeiro turno. Faltou 3,5% para o massa ganhar as eleições no primeiro turno. Por quê? Porque na Argentina também é diferente que no Brasil. Quem chega a 40% na Argentina e tiver uma diferença de 10 pontos ao segundo colocado, ganha a eleição no primeiro turno. Então, se o massa tivesse 3% a mais de votos, a eleição teria terminado ontem. E quem teria ganho a eleição seria a União Paula Pátria, seriam os peronistas e os kirchneristas. Ou seja, invertendo totalmente a narrativa da Globo, da Folha de São Paulo e da imprensa hegemônica, que estava colocando o Milley como um possível ganhador já no primeiro turno. Então, voltando a falar sobre o Laufer, sobre a Cristina, que aqui, sempre antes de se fazer qualquer análise de conjuntura, qualquer análise da situação política do país, se fala, como no Brasil em 2018, se fala sobre a perseguição política contra a Cristina Kirchner. Inclusive, ano passado, a Cristina Kirchner, em um ato de rua, em uma atividade, ela sofreu uma tentativa de assassinato. Tentaram disparar um tiro na cara dela em rede nacional. Felizmente, a arma não funcionou. Duas vezes, inclusive. Então, ela sofreu uma perseguição jurídica, ela sofreu uma perseguição política, até tentativa de assassinato. Apesar disso tudo, a Cristina Kirchner colocou seu corpo nas ruas para defender a candidatura de Sérgio Massa. Ela fez um ato, e a militância da Câmpora, sobretudo, que é essa organização que eu venho ligado a ela nos últimos seis meses, que eu cheguei aqui tem seis meses, exatamente pela questão eleitoral. E ela colocou o corpo nas ruas, ou seja, sob risco da perseguição jurídica piorar contra ela, ou sob risco até de sofrer uma nova tentativa de assassinato para defender a candidatura de Sérgio Massa. Deixa eu falar uma coisinha em relação a... Já que você está falando sobre a Cristina Kirchner, ela tem se mostrado todo o tempo, inclusive, uma ótima estrategista. Porque ela que colocou o Bécio Fernandes para ser candidato e se colocou como vice naquele momento por conta disso que ela sofria, do low-fair que ela vem sofrendo. Nesse momento também, ela aponta Sérgio Massa como candidato. Então, assim, ela por trás ali, ela tem orquestrado e tem sido uma ótima estrategista. Certamente. Como nos últimos 20 anos. A Cristina tem dois mandatos presidenciais, e ela tem um mandato de vice-presidente. Ela assume a bandeira da direita depois da morte do seu marido, né? O Nestor Kirchner, que inicia esse processo, inclusive, junto com Lula. Lá atrás, em 2002, eles pagam junto o Fundo Monetário Internacional, eles se livram dessa dívida com o Fundo Monetário Internacional. E é aí que eu quero entrar. Também, um segundo grande elemento que é importante para analisar na Argentina. Ou seja, se fala muito dessa crise econômica que a Argentina vive. Mas não se explica de onde ela vem, quem a criou e por que ela existe. Ou seja, ela existe porque há quatro anos... Esse governo é um governo... Aqui, a esquerda argentina é reconhecida como peronismo. Existe o fenômeno do peronismo, da Evita e do Juan Domingo Perón, do general Juan Domingo Perón. São as duas grandes lideranças políticas nos últimos 70 anos. E a Cristina e o Nestor, eles, então, eles ganham a eleição lá atrás. O Nestor ganha a eleição em 2003. E, finalmente, o peronismo depois de uma série de golpes de Estado. A Argentina não tem só uma ditadura, mas o Perón sofreu um golpe em 55, por exemplo, tem um golpe em 73. Tem uma série de golpes de governos progressistas que houveram na Argentina. E os militares foram, ao longo de várias décadas, derrubando esses governos. Mas, enfim, voltando ao Fundo Monetário Internacional, ou seja, são os dois elementos centrais para analisar a conjuntura na Argentina. Primeiro, a perseguição jurídica contra a Cristina e a Cristina. E, segundo, a crise econômica que não é criada pelo governo de Alberto Fernandes e da Cristina, e sim pelo governo anterior, que é do Maurício Macri, que é da direita tradicional. Não é da extrema-direita, que vai aparecer no cenário político só agora, mas é da direita tradicional. O que o Macri faz? No final do governo dele, a Argentina começa a entrar em uma crise econômica. No final do governo dele, o Macri faz um empréstimo de quase 50 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional. E ele não usa esse dinheiro para a Argentina, para o povo argentino ou para a sociedade como um todo. Ele usa esse dinheiro, o Lula, inclusive, falou disso nas Nações Unidas e no BRICS, perdão, ele falou isso na África do Sul, nos BRICS. E ele usa esse dinheiro para tentar se reeleger. Acontece que ele perde a eleição e o Alberto Fernandes assume uma granada em suas mãos, que é essa dívida com o Fundo Monetário Internacional. E aí surgem todos os problemas econômicos da Argentina. Esse processo inflacionário que ela vive, que é muito parecido com o processo que o Brasil viveu na época do Collor, apesar do que o Collor tenha sido mais grave, mas é uma comparação interessante a ser feita para o brasileiro entender o que a Argentina está vivendo hoje. E esse processo inflacionário ele é, na verdade, criado pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Departamento de Estado, para tentar desestabilizar o governo peronista e, enfim, ganhar as eleições agora no final desse ano. Não deu certo. Não deu certo. Primeiramente, eu gostaria de dizer que não deu certo devido à força dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, do movimento feminista aqui na Argentina é extremamente forte e que saíram as ruas. Aqui na esquina da minha casa tem uma banca agora na rua, está chovendo e os militantes estão aí embaixo de chuva panfletando. E na cidade inteira está assim. E eu posso dizer que pela televisão, não vi com meus próprios olhos, mas vi pela televisão, mas aqui em Buenos Aires eu vejo tudo com meus próprios olhos, que em todo o país essa mobilização está acontecendo. Então, esse resultado que aconteceu não é tão surpreendente para quem está acompanhando de perto essas mobilizações sociais que são diárias aqui na Argentina. Provavelmente, nessa semana, haverá outras mobilizações. A militância está... Como no Brasil, nós ficamos muito felizes com esse resultado, não dá... É impossível imaginar a felicidade que os argentinos aqui estão sentindo. é uma injeção de motivação para eles e eles vão sair às ruas mais do que nunca agora para tentar reverter esse resultado, para tentar aumentar. Ou seja, eles saíram do terceiro lugar, que em 13 de agosto eles estavam em terceiro lugar, e agora eles estão em primeiro lugar. E... Falta pouco, falta bem pouco para eles vencerem. Como eu falei, faltava apenas 3% para eles vencerem no primeiro turno, não é, Thavita? E quais os desafios agora, Bruno, nesses próximos dias para consolidar esse resultado? Então, os desafios agora é fazer uma análise, ou seja, primeiro, os resultados no Congresso e no Senado foram bastante bons. Segundo, as avaliações anteriores são melhores do que as avaliações, ou seja, o resultado foi surpreendente de uma certa forma, porque mesmo para quem avaliava de forma positiva, como a pesquisa brasileira Atlas Intel, o resultado foi melhor ainda do que a Atlas Intel dizia. Pode ser que, em uma semana, esses 6% tenham aparecido nessa última semana que a Atlas Intel não fez pesquisa, nem podia se fazer pesquisa nessa época. Mas quais são os próximos desafios, né, Thalita? Os próximos desafios é tentar dialogar com as forças políticas que não passaram para o segundo turno. Aquilo que o Lula o Lula tem aconselhado muito a Argentina, né? Inclusive, há conselheiros bravileiros aqui ajudando a União pela Pátria, que é esse bloco peronista, a tentar encontrar uma saída e vencer essas eleições. E eles têm seguido muito a linha do Lula de como fazer a política, ou seja, é uma política de alianças. O Moassa sempre fala de uma frente ampla, de dialogar com forças políticas que não representam o peronismo, de dialogar com setores da sociedade que não necessariamente sejam de esquerda, mas que sejam, que acreditam na Argentina, que acreditam em um Estado forte, que acreditam que a saída não é dolarificar a economia, que a saída não é cortar o Ministério da Educação, não é como o Milley fala, passar a motosserra no Estado, que a saída não seja essa. E por isso ele escolhe o Marça, porque o Marça, como você falou, Natalita, o Marça não é da esquerda, ele não é um peronista, ele é de uma força política do centro que faz parte do União pela Pátria. Então, ele já consegue, só a pessoa dele mesmo já consegue dialogar com setores que, por exemplo, a Cristina não consegue e o Marça consegue. Então, o que acontece? A gente tem que pegar os resultados, ou seja, existem cinco candidatos. A Patrícia Buric, que ficou fora, que é a mais forte, que é a candidata do Macri, da direita, e muitos no Brasil estão fazendo um cálculo completamente equivocado, provavelmente baseado em cálculos da Globo e da Folha de São Paulo, que os votos da Patrícia Buric vão automaticamente todos para o Milley. Mas não é assim que funciona a política eleitoral. Inclusive, quem assistiu os últimos debates presidenciais, o Milley acusou a Patrícia Buric de ser terrorista e assassina de crianças, porque a Patrícia Buric foi uma montoneira na época da ditadura militar, ou seja, ela teve uma organização armada lutando contra a ditadura. Aquilo que o Milley defende, a Patrícia Buric estava do outro lado. Então, essa leitura de que todos os votos da Patrícia Buric irão automaticamente para o Milley não é realista da conjuntura argentina. e ela tem 23%, apesar de que ela caiu bastante. Ela teve 29% no passo e agora ela teve 23%. O Milley teve menos votos nas prévias, ele teve mais votos nas prévias do que hoje. Ele caiu de 30,1% para 29,9%, ou seja, ele perdeu o voto, enquanto o Massa ganhou 8% de votos em dois meses. Apesar de todo esse ataque que eu falei do Fundo Monetário Internacional, do Laufer que a Cristina sofre, apesar disso, a esquerda peronista passou em primeiro lugar. E agora tem um segundo turno que será no dia 19 de novembro. Então, ainda há um certo tempo para a gente conseguir, para eles conseguirem fazer essa política de aliança, conversar com as outras forças políticas. Por exemplo, há um racha peronista. O quarto lugar, depois da Patrícia Burris, que é o candidato do Março, o quarto lugar é um sujeito chamado Chiarete. O Chiarete vem das fileiras do peronismo, só que devido a algumas discordâncias, ele montou uma candidatura própria. Só que o Chiarete, antes de tudo, é completamente contra o fascismo. Ele é completamente a passar uma motosserra no Estado, contra passar uma motosserra no Estado. Então, é muito fácil a gente conseguir, eles conseguirem cooptarem, conversarem com as forças políticas, por exemplo, com esse quarto lugar, que já são 7%. Só esse quarto lugar aí são 7% do eleitorado. O quinto lugar é um outro movimento de esquerda, que são os trotskistas do frente de esquerda. Eles tiveram 3%. Ou seja, se vocês somos o Chiarete e os trotskistas do frente de esquerda, eles têm 10%. Somando os 35% do massa, já chegamos aí a 45%. Já estamos batendo na porta da vitória. E faltaria, ou seja, dos 23% que está ali a Patrícia Burris, a gente conseguir cooptar uns 5%, que não seria impossível, porque, como a União por la Pátria, o grupo da Patrícia Burris, são vários partidos políticos que estão ali dentro. Então, dá para dividi-los, como o Lula faz o tempo todo no Brasil, dividir a esquerda, eles tentam dividir a esquerda e o Lula tenta dividir a direita. E o massa tem essa capacidade política, ainda mais sendo aconselhado pelos conselheiros do Brasil, pelos conselheiros do Lula. Então, a conjuntura mudou bastante. Eu, no início, falava muito que a conjuntura daqui era parecida em 2018. Depois do que aconteceu ontem, eu digo que a conjuntura é muito parecida com o que aconteceu ano passado no Brasil. Diante disso, inclusive, a gente até hoje tem que explicar o que foi o bolsonarismo aqui no Brasil, o que é o bolsonarismo ainda e o que foi a ascensão de Jair Bolsonaro. Como que se explica a ascensão de Javier Milei aí na Argentina? É possível fazer, de fato, um paralelo com o que foi Bolsonaro aqui no Brasil? Ele me parece muito mais lunático, né? A gente vê as declarações que ele dá, ele parece muito lunático. Agora, não sei até que ponto a sua aparência. Conte um pouco sobre Javier Milei. O Milei, eu considero o Milei uma pessoa ainda mais perigosa do que o Bolsonaro. O Milei, ele defende o fim total do Estado, ele defende a dolarificação da economia, ele chama os 30 mil desaparecidos de terroristas. Aqui, a ditadura militar foi uma das mais cruéis da América Latina. Tem 30 mil desaparecidos, por isso que tem a questão das Madres da Praça de Maio. Inclusive, convocar quem tiver, quem vier para a Argentina nesse tempo e quiser me encontrar todas as quinta-feiras, há 46 anos, as Madres da Praça de Maio fazem uma marcha às 15h30, 46 anos, às 15h30, na Praça de Maio e é o ato mais simbólico da esquerda argentina. Então, quem quiser encontrar a militância, conversar conosco, inclusive, eu vou toda quinta-feira lá e converso com os brasileiros que vêm, toda quinta-feira há brasileiros que vêm nessa marcha. Então, eu convido a todos a virem, quem estiver vindo para Buenos Aires, a virem às 15h30, na marcha da Praça de Maio, às quinta-feiras, na Praça de Maio. E o Milei, ele agride tudo isso, ele agride os 30 mil desaparecidos, ele é negacionista tanto ambiental quanto da história, ele nega, ele afirma a ditadura militar, ele tem uma vice-presidente que pouco se fala no Brasil, a vice-presidente dele é ligada aos agentes da repressão da ditadura, ou seja, os parentes dela são generais que torturaram, mataram e desapareceram ativistas que lutavam pela democracia na época da ditadura militar argentina. argentina. Então, a candidatura dele, ele é ainda mais radical, fascista do que o Bolsonaro. Inclusive, ontem, ontem, quem esteve aqui foi o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, esteve aqui no bunker do Milei e deu uma entrevista à televisão argentina e que foi cortado do ar porque ele resolveu defender as armas aqui na Argentina. cortaram ele do ar porque isso aqui não pode se fazer isso aqui na Argentina. Isso aqui é um crime, o que ele cometeu foi um crime em plena rede nacional. Então, existe uma aliança, ao mesmo tempo que existe uma aliança de esquerda da América Latina, existe uma aliança da extrema direita na América Latina e a gente tem que ficar muito atento com isso porque a vitória do Milei significa uma vitória para o bolsonarismo no Brasil. Então, derrotar o Milei aqui na Argentina é derrotar também o Bolsonaro no Brasil. E é por isso que eu convoco a todos que puderem vir aqui ajudar os companheiros argentinos a vencer essa batalha que é importante para toda a América Latina a se juntarem a nós, a saírem às ruas, tem mobilizações diárias aqui e acreditar, principalmente acreditar, mandar boas energias aos companheiros não serem pessimistas como muitos têm sido nos últimos dias e acham que isso tudo é uma surpresa que caiu do céu. Não é, é um processo de luta. E é isso, Thalita. Enfim. Eu queria saber também sobre o nível de politização do argentino hoje, como você percebe isso? Porque aqui, inclusive, nesse momento ali de ascensão de Jair Bolsonaro, havia uma despolitização muito grande, tentava se vender que a política era uma tranqueira que não resolvia nada. Isso foi mudando depois com o tempo, tanto é que nesse último processo eleitoral a gente tinha um nível de politização da população muito grande. As pessoas discutiam política, conversavam sobre os seus candidatos. Como que foi isso aí nesse final de semana, nessa reta final desse primeiro turno? Sim, já que a gente está aqui num meio de comunicação contra-hegemônico, um dos mais importantes do Brasil, é importante entrar nesse debate aqui também. Tem uma televisão aqui atrás de mim e eu assisto todo dia um canal de televisão aberto de excelente qualidade que se chama C5N e ele é um dos mais assistidos na Argentina. E ele é um canal de esquerda, ele é um canal peronista, tem outros setores, tem pessoal trotskista, tem todos os setores da esquerda que estão aí presentes nesse canal. Podemos dizer que é um canal progressista, muito diferente da Globo. O público é bastante jovem, ele tem uma linguagem jovem, ele tem uma linguagem, eles têm dois canais de televisão aqui, eles têm a TV pública que eu considero uma linguagem mais velha e inclusive não é um jornalismo de 24 horas. A C5N é como se fosse uma Globo News, só que TV aberta, uma Globo News, 24 horas de notícias, TV aberta e contra-hegemônica, e contra-hegemônica, fazendo uma narrativa pró-palestina, fazendo uma narrativa pela União da América Latina, fazendo uma narrativa de um Estado forte, antiprivatista, enfim, e é bastante assistido. E eu acho que isso ajuda bastante a politizar o argentino. O argentino é uma pessoa bastante politizada, bastante conhecedora das coisas, e dificilmente ele é manipulado. por isso que eu acho que o Milley exagerou bastante nessas fake news, nessas mentiras, e acabou que o resultado dele do passo, das prévias eleitorais, ele perdeu o voto. Em vez dele ganhar voto, ou mesmo se estabilizar, ele diminuiu o número de votantes, ou seja, o discurso de ódio, o negacionismo dele vai se tornando tão forte que o argentino mesmo vai se questionando. Apesar de estarem vivendo uma grave crise econômica, é um fenômeno surpreendente que o ministro da economia de um país que vive uma grave crise econômica esteja em primeiro lugar nas pesquisas. Mostra, nas pesquisas não, no resultado da lição, mostra o nível de politização do argentino, o nível de consciência, ou seja, ele consegue compreender de onde vem esse problema, quem é o causador da crise econômica na Argentina. Ou seja, não é o governo atual, é toda uma conjuntura internacional, do Fundo Monetário Internacional e você tem mensagens, ou seja, a televisão, o C5N fala sobre isso todos os dias, você tem muitos lugares de militância, você tem, por exemplo, em cada bairro, eu participo de uma unidade básica do meu bairro. Uma unidade básica, as unidades básicas são movimentos de bairros, ou seja, a Câmpora, que é o movimento que eu organizo, a cada quarteirão, dois ou três quarteirões, tem uma unidade básica da Câmpora, mas não é só da Câmpora, tem várias outras organizações. Então, você vai andando pelas ruas de Buenos Aires e você vai vendo centros políticos onde as pessoas se organizam e organizam os bairros, ou seja, falam com seus vizinhos, aquilo que o Marça falou ontem na televisão, é hora da gente bater na porta de cada vizinho, é hora de conversar com cada pessoa que vive no seu bairro, ou seja, ele está convocando os militantes a participarem das suas unidades básicas. Então, o nível de politização e organização dos movimentos sociais aqui é extremamente alto e eu acho que isso faz com que os resultados aqui na Argentina sejam bastante diferentes do que aconteceu no Brasil de 2018. Nossa, perfeito. Que importante esse relato que você traz aqui para a gente, inclusive desfez essa minha ideia, inclusive, que eu tinha dessa despolitização da sociedade argentina a exemplo do que aconteceu aqui no Brasil e levou à ascensão de Jair Bolsonaro. Então, muito importante o estudo que você coloca aqui para a gente. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado aí, Bruno. Vamos ver se a gente continua em contato para, inclusive, acompanhar agora esse período até segundo turno das eleições aí na Argentina. Muito obrigada pela sua disponibilidade com a gente. Eu estou disponível para vocês. Eu admiro muito o seu programa, gosto muito, sempre eu acompanho, gosto muito da TVT e eu queria deixar uma mensagem, na verdade, porque tem muitos companheiros argentinos, eu passei esse link para o pessoal da Câmpora, para o pessoal das Madres e eu queria mandar uma mensagem para eles do Eduardo Galeano. Habrá que derrar el pessimismo para tempos mejores. Hoy, más que nunca, es preciso sonhar. La realidad no es un destino, es un desafío que nos evita a resistir, a rebelarmos, a imaginarmos o futuro em vez de viverlo como uma penitência inevitável. Muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, pode mudar o mundo. sigamos em luta, acompanhados. o futuro o futuro no